Mudando completamente de assunto, Thalita, você por acaso gosta de cachorro? Muito, amo cachorro, Paulo. Tem certeza? Tenho. E se for esse cachorrinho aí, um pitbull de 80 quilos, Thalita, aquele ali, ó. Grande. Essa peça, a nossa equipe conheceu nos Estados Unidos, Thalita. É, eu já vi, Paulo. É assustador. Esse é o Hulk, conhecido como o maior pitbull do mundo. Mas calma, os donos garantem. Ele é manso. Ele é rápido. Assustador. E bota medo. O Hulk é um pitbull de apenas um ano. Ainda é um filhote. Mas tem tamanho e peso de gente grande. Apesar da pouca idade, já é considerado o maior pitbull do mundo. É muito grande. E recebe treinamento digno de um guerreiro. Você encararia um abraço desse gigante? A nossa equipe aceitou o desafio. Quero dizer que ele pesa mais do que eu. Oh, meu Deus. Acompanhamos a rotina desse supercão. O que fez ele crescer tanto? Olha o tamanho do prato, né? E acredite, Hulk vale mais de 3 milhões de reais. Como um cachorro pode custar mais que um apartamento de luxo? Hulk está na lista dos cachorrões que ficaram famosos no mundo inteiro pelo tamanho. Além dele, tem o Fred, esse peludo que vive como um rei na Inglaterra. O gosto por animais de grande porte chegou ao Brasil. Será que esses grandalhões são mesmo tão dóceis quanto parecem? Ai, meu Deus. Fiquei com medo agora. Vamos lá, vamos? Vamos. Voltamos com a reportagem especial sobre os cães gigantes. Nossa equipe foi conhecer uma turma, Janine, que ficou famosa pelo exagero. Pois é, e não é de hoje que eles fazem sucesso aqui no Brasil e no mundo inteiro. Jorge, Zeus e Fred. Três cães gigantes que deram o que falar por causa do tamanho. Os três são da raça dogue alemão. Como o próprio nome diz, uma raça que surgiu na Alemanha e ficou conhecida pelo porte gigante. Os animais são considerados bons cães de guarda. Mas será que essas feras são mesmo feras? Jorge foi eleito o maior cão do mundo em 2010. Media dois metros e dois centímetros de altura e pesava 111 quilos. Na época, o Domingo Espetacular foi até os Estados Unidos para conhecer esse peso pesado. Jorge era tão grande que dormia num colchão de casal. A fome também era proporcional. O gigante comia 50 quilos de ração por mês. Jorge morreu no final de 2013, um mês antes de completar oito anos. Nessa época, ele já tinha perdido o título de maior cão do mundo para outro grandalhão, o Zeus, que também vive nos Estados Unidos. Zeus entrou para o Livro dos Recordes em 2012, aos cinco anos de idade. Em pé, ele media dois metros e vinte e seis centímetros e pesava 70 quilos. Ele morreu no final do ano passado e, por enquanto, nenhum outro cão ocupou a vaga deixada por ele no Livro dos Recordes. Outro grandão que entrou para a história foi o inglês Fred. Ele ganhou o título de maior cão da Inglaterra quando atingiu dois metros e vinte e três de altura. Em 2013, o repórter Andretal conheceu o Fred e a dona dele, Clare. Ele quer escalar. Fred é um cão gigante com fome de leão. Se deixar qualquer coisa em cima do fogão ou da pia, Fred ataca. Quando alguém tenta medir forças com o Fred, veja só o que acontece. Olha a dificuldade. É muita força para um animal só. Jorge, Zeus e Fred ajudaram a reforçar a fama de grandalhão da raça. E esse sucesso todo chegou aqui no Brasil. Que o diga a Adriana. Ela é dona de um canil que fica no interior de São Paulo. Mas os queridinhos são eles, claro. Os dogs, eles são tão tranquilos que eles estão aqui do teu lado. Onde você está, eles estão. Tem gente que fala assim, é enfeite. Tem gente que fala, é um enfeite de jardim, né? E que enfeites gigantes. Gente, eles interditam a passagem mesmo. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. De longe, eles parecem tranquilos, com um comportamento até delicado. Digno de um animalzinho de pequeno porte. Pois é. Mas não se engane. É quando a gente vai chegando mais perto que a gente percebe a desenvoltura sempre em grande estilo desses animais. Que são capazes até de derrubar uma pessoa quando querem. Mas tudo isso é porque nem eles têm noção do quanto são grandes. Isso significa que os grandões aí têm personalidade extremamente dócil. As pessoas logo que, a hora que encontram um dog alemão, as pessoas assustam. Mas logo querem bater foto, admiram. As crianças já percebem que eles são dóceis. O negócio dessa turma é brincar e receber um agrado sempre. Ele fica aí do lado esperando receber um carinho da dona. Lindo! Um dia na casa do maior pitbull do mundo. Ele vive nos Estados Unidos, pesa 80 quilos e é tão famoso que vale um milhão de dólares. Antes, veja o passeio que nós fizemos aqui no Brasil com os cães de uma raça de gigante. Cachorros imensos que à primeira vista a assustam. Aqui no Canil da Adriana vivem 19 adultos. Entre eles, Bolt, Zor e o Romeu. O Romeu, aliás, é o mais alto da turma. Passa de 1,75 metros. Apesar do peso pesado, esses grandalhões não parecem mesmo oferecer perigo. Só para a gente ter uma noção de como eles são dóceis, olha aqui, estou do lado dele, conversando, batendo um papo, né, Bolt? E ele está tranquilo aqui. É claro que assusta, né, quando a gente vê o tamanho da boca, da língua. A patinha do Bolt é muito grande. Maior que a nossa mão. Mas acredite, eles nascem pequenininhos. Olha esse berço. Quanta fofura. Esses pequenos acabaram de nascer. Nem dá para acreditar que vão ficar desse tamanho. E eles crescem muito rápido. Gente, olha o tamanho. Eles têm dois meses de vida. Eles mal conseguem andar. E vão ficar gigantes daqui a pouco. Oh, que gostoso. E já são bem pesadinhos, viu? Pegar um bebê desse no colo não é tarefa muito fácil. Esse a gente consegue pegar no colo. É quase 20 quilos. Pesa quanto? Quase. Deve pesar uns 15 quilos. Agora, 15 quilos. É um nenenzinho de dois meses. Tudo aqui é em exagero. Principalmente quando o assunto é comida. Essa aqui é uma porção diária de um cachorro de um pote como esse. Tem um quilo de ração aqui. E o que a gente percebe é o tamanho desses grãos. Bom apetite, Romeu. Depois de comer, é hora de gastar um pouco de energia. Essa aqui é uma tentativa de passeio com os cachorros da Adriana. Haja força. Bolt desfila pela rua. Todo mundo para para olhar. Chama muita atenção. Mas será que a história seria assim se o passeio fosse com um pitbull? E ainda por cima, gigante? Nos Estados Unidos, nossa equipe passou um dia ao lado do maior pitbull do mundo. Quem encarou esse desafio foi a repórter Raquel Vargas. Oitenta quilos. Quase dois metros de altura. E um nome sugestivo. Hulk. Detalhe, o Hulk tem só um ano e meio. E ainda vai crescer muito. Só a cabeça desse grandalhão tem 71 centímetros de circunferência. Bom anfitrião, ele é. Hulk nos espera na janela. E nos recebe na porta, ao lado dos donos Marlon e Lisa. Hulk. No começo, é difícil. Ficar à vontade ao lado desse super cão. Ai meu Deus. Tô com medo. Ele é muito grande. Mas aos poucos, a gente ganha confiança. E entende que no caso do Hulk, tamanho representa doçura. Isso mesmo. O que é tranquilo e amigável. Olha, já tô íntima do Hulk. Eu tava com medo, mas agora... Já até senta aqui, ó. Nos meus pés. Olha só o que ele deixa fazer. Você teria coragem? Hulk parece um bebê. Todo mimado. Fica de barriga pra cima pra ganhar carinho. Veja esse vídeo gravado pela família. Jordan, filho do casal de três anos, se diverte com o grandalhão. Ou será o contrário? Depois, mais bagunça. Os dois se divertem. A criança cai na gargalhada. E Hulk não perde o tom. Toda brincadeira é supervisionada de perto pelos pais. Hulk pode ser dócil, mas é grande demais. E o tamanho acaba se tornando um problema. Hulk ainda não tem muita noção da força que tem. Durante a nossa visita, ele resolve brincar com o meu braço. Brincadeira pra ele, porque pra mim... Quem parece não ter medo nenhum é a cadelinha Mom. Mom é tão pequena que dá até uma certa aflição ver os dois juntos brincando. Mas isso não é problema nenhum. Eles se adoram. Hulk é tão grande que eu quase sumo ao lado dele. Eu tenho em torno de 1 metro e 69 centímetros e o Marlon vai me ajudar. Marlon, por favor. Oh, meu Deus. Eu quero dizer que ele pesa mais do que eu. Oh, meu Deus. Gente, ele é quase... ele é pesado. Obviamente que ele não está completamente reto. Ele é muito pesado. O mistério para esse tamanho todo, simples, a genética. Lisa explica que os pais de Hulk são grandes e fortes. Seguimos até o quintal para conhecê-los. A diferença entre pais e filho é incrível. Hulk é bem maior que os dois. E já que viemos para fora, que tal um pouco de exercício? Uma árvore e um pedaço de espuma são parte do treinamento desse gigante. E aqui a diversão dele é essa, né? Conseguir pegar essa espuma e ficar pendurado nela. Mas ele é muito pesado, então ele não se aguenta por muito tempo. Para Hulk, toda hora é festa. Ele leva tudo na esportiva. O pitbull é um cachorro conhecido pela agressividade. E frequentemente vira notícia por ataques a humanos. A mordida poderosa é a principal arma da raça. Em muitos casos, o pitbull é treinado como cão de guarda. E até como cachorro de briga. Hulk não nega a raça. Tem a agressividade no sangue. O Marlon vai fazer uma apresentação para a gente usando essa manga. Que é uma manga protetora muito segura. Onde os cachorros brincam de morder. O comportamento do Hulk fica violento. Os donos garantem que esse comportamento faz parte dos treinos. Isso acontece enquanto o Marlon usa a proteção no braço. Ele conta que isso tudo é só um jeito de manter Hulk em forma, caso um dia ele precise se defender. E explica por que um animal desse porte se tornou um bicho tão bacana. O segredo está na criação. Desde que nasceu, Hulk é tratado como filho. Recebe carinho e muita atenção. E como toda criança, ele adora brincar. Esse vídeo foi feito pela família no último inverno. Hulk enfrenta o frio rigoroso. E se diverte. Para manter a boa forma e repor as energias depois de tantas atividades, Hulk come bem. Muito bem. Olha, a gente acompanha aqui o preparo da principal refeição do Hulk, que ele faz uma vez por dia. Essa refeição mais caprichada, que tem ração, carne, aproximadamente 1,3 kg, além de vitaminas. O cão peso pesado espera paciente a hora de abocanhar a refeição. Só começa a comer quando a dona autoriza. Tanto talento, amor, carinho e doçura fazem de Hulk um cão especial. Não é à toa que muitas pessoas querem ter um filhote dele. Para ter uma ideia, o sêmen desse garotão é vendido por 20 mil dólares. Isso mesmo, algo em torno de 60 mil reais. Parece muito? Marlon conta que mais de 30 pessoas já quiseram comprar o Hulk. Por quanto, eu pergunto? Um milhão de dólares, afirma. São 3 milhões de reais. Espantada, questiona se Marlon nunca pensou em negociar o mascote. Não vendo o Hulk por dinheiro nenhum no mundo. Ele é como um filho para mim. Faz parte da minha vida. A resposta não surpreende. Afinal, o que há entre eles é mais que uma relação entre cão e homem. Hulk tem lugar garantido nessa família. Você tem dúvida? Até a próxima. Tem beş. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho